Larga de ser boba E vem comigo Existe um mundo novo E quero te mostrar Que não se aprende Em nenhum livro Basta ter coragem Pra se libertar De ver a mar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho A luz é natural Descansar na sombra De uma árvore Ouvindo pássaros Cantar Cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Larga de ser boba E vem comigo Existe um mundo novo E quero te mostrar Que não se aprende Em nenhum livro Basta ter coragem Pra se libertar Viver A mar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho A luz é natural Descansar na sombra De uma árvore Ouvindo pássaros Cantar Cantar É La, 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 la 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 Amém. Amém.